TV Artilheiro Mais uma vez Para a gente buscar um resultado aí fora de casa Como vai se enfrentar esse Corinthians Nesse momento ruim Vivido pela equipe paulista do campeonato Vem de goleada para o Flamengo Troca de treinador O momento deles não é um momento Não passa pelo momento bom A gente vem Numa sequência boa Mas a gente sabe que jogar lá é sempre difícil O Corinthians é uma grande equipe Joga diante do seu torcedor Mas vamos com o pensamento De buscar um grande resultado A gente sabe que temos condições De chegar lá e fazer um grande jogo E trazer pontos para casa Para depois já sim Pensar no clássico no domingo Já venceu o Corinthians lá você? Pô, não me recordo Acho que não Acho que está faltando essa vitória lá Contra o Corinthians Mas quem sabe na quarta-feira Eu possa vencer lá o Corinthians Pela primeira vez Já jogou lá na arena a primeira vez? Não, já, já joguei Joguei já pelo São Paulo Pelo esporte fluminense Já tive alguns jogos lá sim Mas espero que eu possa ser mais feliz E trazer a vitória para casa Oswaldo, troca de treinador assim Às vezes pode prejudicar No caso do adversário que é o Fortaleza A busca por informações Porque a gente não sabe Como é que o Coelho vai montar o time Se ele vai mudar muita coisa Ao mesmo tempo O Corinthians está nas cordas Contra o Havaí O Rogério usou esse exemplo do boxe O time toma um gol Está nas cordas É hora de ir para cima Vocês imaginam que é esse Pode ser o melhor caminho Para a vitória Chegar lá e já tentar Agredir o Corinthians mesmo? A gente tem uma forma de jogar Para esse jogo Eu acho que o Rogério Não vai mudar a forma de jogar Já vem jogando sim Há um bom tempo E aproveitar esse momento O Corinthians não vem Num grande momento E a gente tentar surpreender Porque a gente sabe Que a gente saindo na frente A gente vai ter uma vantagem Muito grande Para sair com a vitória Vamos pressionar eles ainda mais Acho que a gente saindo na frente Tenho certeza que a gente Vai dar um passo muito importante Para conquistar uma vitória O jogo da vez é do Corinthians Mas domingo tem clássico E você está pendurado Como é que fica a cabeça do jogador Sabendo que tem um jogo Importantíssimo no final de semana Mas também tem um jogo Importante amanhã É que nem você falou Todo jogo é importante para mim Eu acho que Que nem o Rogério falou Já vem de seis Sete jogos pendurados E uma hora eu vou ter Que tomar o cartão Não tem jeito Se for preciso matar a jogada Para evitar um gol É lógico que a gente Tem que pensar cada jogo Para domingo já é outra história Mas amanhã Que para mim é o jogo Mais importante da minha vida Vai ser esse do Corinthians Depois passando o Corinthians A gente pensa no clássico Oswaldo Contra o jogo passado Contra o Atlético Fortaleza dominava o jogo Tinha um jogador a mais E acabou vacilando E tomando um gol de empate O Rogério não gostou nada disso Vocês também não gostaram Ele conversou disso já com vocês Assim Olha É um exemplo de vacilo Que a gente não pode repetir Principalmente no jogo Desse contra o Corinthians Que está vencendo É ainda mais difícil Do que em casa É Todo mundo está chateado Acho que o clima No vestiário Foi de derrota Você vê que Pelas cinco instâncias Que foi da rodada Em geral Acho que acabou sendo Um bom resultado Mas pelo que foi o jogo Acabou sendo Um empate Com sabor de derrota O Rogério já Já conversou bastante Com a gente A gente está muito chateado Eu mesmo Não fui dormir muito tarde A gente fica com Esse negócio do jogo Na cabeça Mas agora É esquecer A gente sabe Que demos muito mole Ali no jogo do Atlético E Contra o Corinthians A gente sabe Se bobear A time grande Eles Eles têm uma oportunidade Eles vêm E matam a gente Mas a gente também Vai poder saber Jogar também amanhã Ou quarta-feira E trazer um bom resultado Para casa Dos confrontos Contra o Paulista Cinco derrotas E um empate O que fazer Para melhorar Esse aproveitamento Lá na Arena Corinthians É que não falei A gente tem uma forma De jogar Vamos procurar Estar bem compacto E se tiver oportunidade Como eu falei De sair na frente Para a gente Vai ser um grande resultado Porque a gente sabe Que o Corinthians Está pressionado E ele saindo atrás A gente vai Vai se aproveitar Muito bem Desse momento Esperamos aí Fazer Como eu falei Um jogo Os 90 minutos Ligado Para não acontecer O que aconteceu Contra o Atlético Numa bobeada Numa desatenção Que a gente Ficou ali Meio Preocupado Em reclamar Aquela situação Da falta Do André Acabou bobeando E tomamos O empate Oswaldo Não é porque O Corinthians está mal Que tem jogadores ruins É uma fase Um dos bons jogadores Que o Corinthians tem É o Augusto Agol Que o Rogério Já ilugiou demais Fala para ele O melhor cabeceador Que ele já viu Claro que tem que tomar cuidado Com o time todo Mas esse reencontro O cuidado com o Gustavo O que você pode dizer disso É o Corinthians Se for pegar no papel Tem grandes jogadores O Gustavo é um que a gente Conhece bem Dentro da área São poucos que tem A percepção que ele tem Ali para antecipar Para cabecear as bolas O Rogério Com certeza Conhece ele muito bem Mas vamos estar ligados Nesse Não só Nessa situação do Gustavo Mas o time inteiro Do Corinthians É uma equipe Que tem qualidade É um momento Que eles vêm atravessando Oscilando muito Na competição Assim como A maioria dos times Oscilou Passou dificuldade Na Série A E como eu falei A gente tem que estar Concentrado Os 90 minutos Para a gente Aproveitar As oportunidades Que tiver Para fazer O gol E consequentemente Matar o jogo Assim A gente vai Procurar essa vitória O que pode ser O diferencial do Fortaleza No jogo desse Contra o Corinthians Fora de casa Para que essa Quarta vitória Longe da capital Cearense Possa acontecer A gente Nos últimos dois jogos Fora de casa Trouxemos Grandes resultados Um empate Contra o Cruzeiro E a vitória Em cima do Havaí Temos uma forma De jogar E espero Que a gente possa Aproveitar isso O Corinthians Não vem atravessando Um bom momento Mas é um time Que tem qualidade Que nem eu falei A gente Saindo na frente Vai jogar Uma pressão Muito grande Para eles E esperamos Estar bem compacto Concentrado Para não acontecer O que aconteceu No último jogo Contra o Atlético Um perguntinho aqui Bem conhecido Nesse mundo do futebol Principalmente Quando está Nessa reta final Ou só o debut De matemática Não Mas eu já A gente sempre Acompanha ali A tabela Eu particularmente Vou olhando ali Os confrontos Das equipes Que estão embaixo Olha os nossos Acho que Com mais sete pontos A gente Acho que se livra Dessa zona De perigo E consequentemente A gente evita Um rebaixamento Rapidinho aqui Para você O Fosado está bem atrasado Na verdade A gente que está atrasado Você vai estar Fosado aqui Nos próximos jogos O Nato sabe tudo De cabeça Cara A gente A gente pega Corinthians Ceará Ceará Havaí Depois Fluminense Goiás E Não CSA Então Falei Não A gente A gente pega Corinthians Ceará CSA A gente Sai Dois jogos Fora Depois Contra Fluminense Goiás Depois A gente Joga Em casa Contra O Santos E Bahia Você esqueceu Do Inter Nesse meio É verdade É o Inter É o Inter Porque a gente Fica pensando Joga a jogo Mas acho Que a nossa tabela Também é uma tabela Duríssima Assim como Das outras equipes Série A Não tem jogo fácil Mas como eu falei A gente está Preparando muito bem O psicológico Para esse jogo Do Corinthians Trazendo um bom resultado A gente Vai aí Com certeza Se manter bem Nessa Série A O Fortaleza Ganhou poucas partidas Contra times Que estão na parte de cima Não me falha a memória Acho que só A equipe do Grêmio Mesmo Esse dois é um Recente Agora Isso incomoda Vocês Ou não A consciência Mesma É que o Fortaleza Joga um campeonato A parte Nesse Brasileirão Que é importante Realmente ganhar Contra os times Lá de baixo Como tem acontecido O Fortaleza O retrospecto É bom Contra esses times A gente Que nem você falou Tem jogos bons Contra os times Que estão lá embaixo Acho que a gente Está devendo um pouco Nessa questão de vencer As equipes Que estão lá em cima Que brigam Por libertadores E brigam pelo título Mas como eu falei É muito difícil É complicado Série A O nível é muito alto Mas acho que o Fortaleza Depois de muito tempo Está retornando A Série A Acho que vem fazendo Uma campanha boa A gente se manteve Sempre ali Fora do rebaixamento Ali Beirando Sul-Americana Acho que Esse ano Tem sido um ano bom Acho que a torcida Tem nos apoiado Tem percebido também Que a gente tem Se dedicado muito Jogadores Comissão técnica Então a gente Sabe que Esse ano Seria assim Difícil mesmo Para quem sabe No ano que vem Se mantendo As coisas Vem a melhorar ainda mais Valeu Obrigado TV Artilheiro